TV Artilheiro Tagante Albuquerque, seja bem-vindo Na sua entrevista de apresentação As perguntas foram enviadas pelos sócios torcedores E a gente vai começar a entrevista coletiva, beleza? Beleza, tudo bom Queria agradecer aos sócios torcedores Espero corresponder às expectativas de todos Tales Elias Você vem de uma temporada que atuou em 32 jogos Marcando 8 gols e chega para disputar vários do time ali Vem para disputar vários do lado do Edson Maíra Do Edson O que a torcida pode esperar do Augusto nessa temporada de 2021? E quais são as suas expectativas para o Albuquerque? Desde já, desejo sucesso na sua caminhada E possa ajudar o Albuquerque nesse ano de 2021 Obrigado Minha expectativa são as melhores Espero fazer um ano até melhor do que o que foi o ano passado Venho... O professor de ar já me conhece Sabe como eu gosto de jogar Gosto de jogar pelos lados do campo Gosto de fazer jogadas de velocidade E espero poder fazer bastantes gols pelo Ferroviário E ajudar essa rapaziada aí Que já vem numa crescente muito boa Vitor Paixão, sócio, torcedor do Albuquerque Também participando da torcida organizada Fala de Foragem Gosto de dar as boas-vindas E gostaria de saber como são as suas características em campo Ali, como é que se atua mais pelo meio Mais pelo lado Como é que se movimenta ali na parte É, como eu acabei de falar Eu gosto de jogar pelos lados do campo Faço tanto o lado direito como o lado esquerdo Já fiz algumas vezes falso 9 também Mas onde eu gosto de jogar e atuo melhor É pelas pontas Luiz Alex, do Nascimento Vejo o seu currículo e percebo que você tem experiência Em principais clubes que já jogaram 7-7 Você acha que sua experiência nesse campeonato Pode contribuir com a equipe? Sim, sim Já tenho uma rodagem boa Já conheço bem a competição Venho de um acesso agora pelo Remo Espero trazer essas coisas boas Para acrescentar no grupo E ajudar, quem sabe, a gente conseguir Esse acesso aí para a Série B Francisco, o Isnaldo quer saber Qual foi a sua melhor temporada E por qual time? 2017 pelo Campinense Campinense, metade do ano Campinense Metade do ano Santa Cruz Onde eu fiz 17 gols no ano E foi um grande ano para mim Onde eu me destaquei E sem dúvida foi a melhor temporada Na minha carreira Marcelo, você chegou a pegar Para sair jogando Ou ainda tenta melhorar a condição física? Não, eu tenho que melhorar O condicionamento físico Quando eu estiver bem fisicamente Aí eu vou brigar pela minha vaga Junto com os companheiros Agora a pergunta do Pedro Henrique Silveira Para a gente finalizar Qual a sensação que vestiu a camisa do final viado? A sensação é maravilhosa Conheço bem a história do clube Acompanhei a ascensão nos últimos anos E estou feliz em estar aqui Espero contribuir da melhor maneira possível TV Artilheiro